Olá, Liberloita! Olá! É, vamos lembrar aqui, direto da Alemanha, do movimento de saída de pessoas aqui da Europa para o... Brasil! Exatamente! Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, foram alguns dos locais aonde eles foram, como também em Minas Gerais. É, e teve inclusive Bahia, mas na Bahia não deu muito certo. É, e neste momento precisavam levar a sua cultura, sua tradição e sua religiosidade. Por isso, uma das maiores festas e bailes típicos é aquele que destaca a fundação da igreja ou da pedra fundamental, ou mesmo da inauguração. Como é que é o nome dessas festas, Lizzy? É o Kerp Fest. Ah, o Kerp, mas não é o do Michael hoje, né? Ah, o Kerp era esta data, a data fundamental da fundação da igreja, a famosa Kermesse dos portugueses, não é mesmo? É, isso aí. E a pergunta é, o que você lembra dos Kerps, ou mesmo dos bailes teutobrasileiros? Alô, Limeleito, eu sou a Adriana e vou contar para vocês a história do Kerp de São Miguel. A história do Kerp que acontece na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, onde eu moro desde pequenininha. E é desde pequenininha que essa história me foi contada pela minha mãe e pelas pessoas dessa comunidade. Uma história que iniciou há muito tempo atrás com a saída dos imigrantes alemães rumo ao Brasil. Quando eles estavam em alto mar, eles fizeram uma promessa, pois foram deixados pelo capitão do navio à deriva no mar durante uma tempestade. Imaginem o pavor e o medo desses imigrantes. Juraram que se eles chegassem em terra firme, eles consagrariam este dia ao santo do dia. E assim aconteceu. Chegaram no dia 29 de setembro de 1829 e desde então essa data é celebrada em todas as comunidades religiosas dessa cidade. E hoje é uma grande festa. Há anos atrás, quando eu era pequena, já se preparava a casa e coisas deliciosas como cuca, rosca, fritspia, enfim, várias delícias da culinária alemã. E a gente podia comprar um vestido para ir ao baile e para festejar naquele período. E essa festa aumentou tanto que hoje a gente tem festividades de quepe nas escolas, um clube de terceira idade. E ela ainda permanece de acordo com a tradição. Iniciando uma celebração nos tempos religiosos, um cortejo pela rua São Miguel, que é a principal rua da cidade. E inicia com a polonese e a fala do prefeito ou da prefeita da cidade, dando início ao Kerp de São Miguel, o maior kerp do estado do Rio Grande do Sul. Kerp é uma palavra em alemão, oriunda da palavra Kirchweifest. Festa da consagração da igreja. Essa festa tem origem judaico-cristã. Ela está em conexão com a consagração do Templo de Jerusalém, que está descrito na Bíblia. Agora, no momento que o cristianismo começou a construir as suas igrejas, surgiram festas para comemorar esta consagração. Inclusive, na tradição cristã, a festa da consagração da igreja é uma festa prevista, assim como o Natal, assim como o Páscoa, assim como a Quaresma, assim como a Quarta-feira de Cinza. É uma data própria do calendário cristão. Quando o cristianismo chegou no centro da Europa, ele acabou se desenvolvendo. E a festa do kerp, então, tomou a sua própria forma nessas regiões. No centro-sul da Alemanha, no sul da Holanda e da Bélgica, no leste da França, no leste da Suíça, no norte da Áustria. É uma festa muito antiga. Ela começa lá no século IX. Então, por isso, nós devemos considerar a festa do kerp uma festa com cerca de 1.200 anos de existência. 16 anos de imigração alemã no sul do Brasil. Que bonito nós podermos celebrar hoje esta grande festa, rememorando o legado trazido pelos imigrantes de além-mar a partir de 1824. E destacamos, dentro de todo este legado, o kerp, Kirschweig, a festa de inauguração da igreja, ou a festa do santo padroeiro. Uma festa que reunia as famílias das pequenas vilas e aldeias, simplesmente para festejar, com fé, com oração, com canto, com dança, com música, enaltecendo a culinária, o chô. Que bonito festejavam os alemães. E continuam hoje, seus descendentes, festejando esta bonita festa. A festa dos bailes, a festa da hospitalidade. A festa que fazia com que as famílias, dias antes, já se organizavam, preparavam, e deixavam as casas bonitas para receber os visitantes. Possamos continuar enaltecendo esta bela memória, este belo legado que nos foi deixado. Viva os 196 anos de imigração alemã no sul do Brasil. Prost! O KERP tinha o Kervangranz. Isso no meio do salão tinha um círculo, e lá eles penduravam a cerveja. Bom, em cada cerveja colocavam uma fita vermelha ou verde uma cor, e alguém tinha que pular para tirar a cerveja. Então, essa cerveja era mais cara, era o dobro do preço, mas o cara que tirava, ela ficava no salão depois com a fita pendurada no pescoço. E era uma tradição, então os caras que tinham mais dinheiro, pulavam, saiam todo colorido de lá. E no fim de baile, os músicos anunciavam, agora nós vamos tocar só mais uma marca da E-Bail no fim. Aí as gurias, que não tinham arrumado o namorado, corriam para o quarto e botavam o casaco ligeiro, e ficavam dançando as gurias juntas assim, fazendo propaganda que elas não tinham namorado, e que precisavam de alguém que acompanhasse elas para ir para a casa. Normalmente o salão que existiam, estava ligado à igreja. Vinha à igreja, tem que ter um lugar de reunião entre família, então se construía junto à igreja um salão. Para se reunir. E junto à igreja se construía muitas vezes um pequeno armazém de coisas que não tinham na comunidade, vinham de fora, então eles vinham para cá. Então nas festas que aconteciam, vinha-se para cá, o famoso KERP, que dizem que a coisa do Brasil, não. Na Alemanha existe a mesma coisa? Kirchmesser. Kirchmesser. Na Holanda, Kermes. Então, o que acontece? Era o momento que os colonos se reuniam e vinham para a festa. O que acontecia? Não tinha mesas assim. Tinha bancos, sentavam de um lado e do outro. Os filhos, ou atrás ou em cima, iam dormir, enquanto os pais iam dançar. E a bandinha, que tinha poucos instrumentos, num salão desse não precisava mais do que isso, né? Então eles se conheciam. O interessante era fazer os rapazes atravessar para convidar as moças. É, em ritmo de bandinha que nós fazemos este baile e destacamos a cultura teutobrasileira. É, eu lembro das bandinhas tocando nos bairros do interior. É, naquela época se tocava no gogó. Não tinha instrumentos de amplificação, o salão era menor, muita gente vinda de longe e as famílias hospedavam os amigos em suas casas. E por isso, deixar as limpinhas e enfeitadas era fundamental para acolher os amigos. É, e tinha que ter comida preparada também, na verdade. Tinha detalhes importantes que não podiam ser esquecidos. É, um quer que podia durar três dias, sendo que cada vez que se ia no baile, se ganhava uma pequena fita na lapela. Ou outro símbolo. Assim como as moças podiam carregar aquela caderneta de danças, né, Thomas? Para garantir que aquela menina ou aquele rapaz que você gostaria de dançar estivesse lá agendado nos dias de baile ou nos dias de quebra. É, porque se não estivesse agendado, esqueça. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu, Denis Gerson Simões, Denis Gerson Simões, Nosso pequeno Thomas!